E aí, Lux aqui, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 5 animes de fantasia onde o protagonista é ultra poderoso em um mundo de demônios. Vai ser típico anime de fantasia onde o mundo tá sendo ameaçado por demônios e o nosso protagonista vai lutar contra essa ameaça pra salvar o mundo. Ou o Proto é o próprio Lord Demônio. E mano, essa lista de hoje tá uma delícia, se prepara que provavelmente você vai encontrar algum anime pra assistir, confia. E pra você que quer saber o nome do anime da Thumb, ele é um anime bônus, em algum momento aleatório do vídeo ele vai aparecer na sua tela. Tudo que você precisa fazer é ficar atento pra você pegar o nome. E mano, deixa aquele comentário maroto pro YouTube recomendar bem esse vídeo e já aproveita e me ajuda a bater a meta de like. Quer um like pra cada conta que você tiver no YouTube? Agora chega de me diga like e bora logo pro vídeo. Bom mano, o primeiro anime da lista se passa em uma cidade onde tá acontecendo uma série de assassinatos e a polícia não consegue achar o culpado. Porque tipo assim mano, quem tá causando essas atrocidades são demônios malignos. Porém, ao mesmo tempo surgirão demônios que tem um desejo muito grande de se tornar humanos e eles estão combatendo os demônios malignos pra defender a humanidade. E aqui nós teremos como protagonista um grupo de demônios e uma policial. Tudo começa com a policial subindo de carga e sendo transferida pra cidade onde vai se passar o anime. Chegando lá ela vê um cara assaltando a senhora. Ela rapidamente desce do carro e começa a perseguir ele. Só que no meio da perseguição ela acaba atravessando a rua com um sinal vermelho. E quando ele é a ser mandada de base pra unsecar e chega um demônio do bem e salva ela. Logo em seguida ela continua a perseguição. Mas quando ela alcança o bandido ele já havia sido vítima do serial killer. Daí ela volta pra onde tá seu carro. Mas quando ela chega lá, pra surpresa dela a senhora que ela tava tentando ajudar a vender o carro dela. Porque nessa cidade a criminalidade rola solta. Pra você ter ideia é roubar até o carro de um policial. Já no dia seguinte, enquanto ela tava fazendo a ronda pela cidade. Ela se depara com um demônio do bem enfrentando um demônio maligno. E nessa luta o demônio do bem salva novamente a vida dela. Daí ela revida dando vários disparos contra o demônio maligno. Entretanto, armas de fogo se mostram não ter nenhum efeito contra ele. E pra ganhar essa luta o demônio do bem teve que ativar sua transformação demoníaca. O que fez com que a policial ficasse com medo e disparasse contra ele. E você vai acompanhar os demônios do bem tentando trabalhar junto com a policial. Porque ambos tem convicções iguais de acabar com os demônios malignos e com a taxa de criminalidade da cidade. Se eles vão conseguir trabalhar juntos? Não sei. Agora no número 2, cara, o anime se passa nos Estados Unidos da América. No ano de 1928, logo após a Primeira Guerra Mundial. Onde o mundo teve um grande avanço tecnológico e desenvolvimento econômico. Mas por conta disso a ganância tomou de conta dos seres humanos. Eles queriam fama, fortuna e se tornar pessoas do alto escalão da sociedade. E pra que isso se realizasse os humanos começaram a invocar e a fazer contrato com demônios. Porém os demônios traíram os humanos e começaram a causar atrocidades. O que causou um grande pânico pela cidade. Porque nem a polícia e nem o exército conseguiam derrotar os demônios. Foi aí que a igreja católica se juntou com um cientista e criaram armas capazes de exorcizar demônios. E aqui nós temos como protagonista uma freira chamada Rossetti e um demônio do bem chamado Crono. Basicamente quando a Rossetti ainda era criança ela achou o Crono junto com seu irmão. Só que nesse momento apareceu um demônio maligno e desapareceu com o irmão dela. Daí ela fechou um contrato com o Crono e se tornou uma freira pra derrotar demônios e procurar pelo seu irmão. O anime começa com a Rossetti e o Crono recebendo a missão de derrotar um demônio recém-invocado. Que aparentemente tá usando pessoas como refém. Chegando no local da missão a Rossetti mostra a ordem da igreja católica e pede pra polícia se afastar. Porque eles vão resolver aquele caso. Dito isso eles entram no prédio, encontram o demônio invocado e derrotam ele. Mas como resultado da missão o edifício acabou desabando. Logo em seguida ela volta pra sede da igreja católica e a freira guardiã reclama com ela por conta do fracasso da missão. E é isso que você vai ver aqui mano. Eles enfrentando vários demônios e a Rossetti recebendo várias reclamações porque ela é super desastrada. E apesar de ser um anime bem antigo ele é muito da hora. Se você tá aí sem nada pra assistir vale a pena dar uma chance. Bom mano no terceiro anime da lista velho nós temos o anime famoso lá do ano de 2013. Que se passa no submundo. Onde o nosso protagonista é um vampiro poderoso amante da cultura japonesa. E ele comanda a região do lado leste do submundo. Daí certo dia um subordinado dele liga avisando que misteriosamente uma garota japonesa veio parar no submundo. Ele rapidamente pede pro seu subordinado trazer ela pro quarto dele. Porque ele como grande fã da cultura japonesa quer conhecer ela. E lógico que ele também quer evitar que ela seja comida por um monstro. Minutos depois o subordinado dele chega lá com a garota japonesa. Daí ele interroga ela fazendo várias perguntas sobre o mundo humano. E principalmente sobre a cultura japonesa. Só que nesse momento o subordinado dele liga avisando que apareceu um demônio causando confusão no território dele. Daí ele vai até lá resolver essa treta. Chegando lá não demora muito e ele consegue derrotar o demônio que tava causando confusão. Logo em seguida ele volta pro quarto dele pra continuar conversando com a garota japonesa. Entretanto quando ele chega lá ele se depara com um monstro que havia acabado de devorar ela. Ele até derrotou o monstro mas a única coisa que ele conseguiu encontrar foi os ossos e a roupa dela. Porém quando ele olha pro lado ele descobre que ela se transformou em uma fantasma. Daí ele promete que vai trazer ela de volta à vida pra que ela possa voltar pro mundo humano. Basicamente o protagonista vai encontrar uma garota demônio que vai falar pra ele que existe um livro sobre ressurreição humana. Só que ela vendeu esse livro pra alguém do lado oeste do continente demoníaco. E você vai ver o Proto e a fantasma japonesa passando por vários obstáculos pra conseguir esse livro e trazer ela de volta à vida. É um anime bem divertido e da hora pra você maratonar. O quarto anime da lista se passa em um mundo de fantasia medieval onde o império mandou um mago pra selar o caixão do Lorde Demônio. Porque segundo a profecia ele tava próximo de despertar. Entretanto esse mago descobriu como quebrar o selo que prendia o Lorde Demônio. Tudo o que ele precisa é de um descendente dos elfos. Dito isso ele espera os guerreiros de uma vila onde tem uma descendente de elfos sair pra caçar pra atacar a vila e capturar ela. Já na vila a garota descendente dos elfos ameaça tirar sua própria vida pra evitar que eles ressuscitem o Lorde Demônio. Mas aí o mago pega duas crianças como refém e ameaça ela. Por causa disso ela conta seu verdadeiro nome pra ele dando total controle sobre ela. Logo em seguida ele parte pra tumba onde o Lorde Demônio tá selado e começa o ritual pra quebrar o selo. Só que no meio do ritual os guerreiros da vila vieram pra resgatar sua líder. Eles até derrotaram todos os soldados do império que estavam guardando o local. Mas quando o guerreiro mais forte da vila chega lá o Lorde Demônio que é o nosso protagonista já tava com a líder da vila. Porém o prota usa uma magia pra recuperar o verdadeiro nome da garota e desfere um ataque perfurando o mago do império. E a garota que ele salvou se apaixona por ele e se declara sua esposa. Fazendo assim com que o protagonista se torne o líder da vila. E agora você vai acompanhar o protagonista travando várias batalhas contra o império pra defender os moradores dessa vila. Como também fazendo novos companheiros e recuperando seu verdadeiro poder. É outro anime bem antigo, não chega a ser tão antigo quanto o segundo. Mas ele é um ótimo anime de fantasia medieval onde o protagonista é um Lorde Demônio. Na moral mano, se você ainda não assistiu dá uma chance porque eu particularmente curti pra caramba. Agora no quinto e último anime da lista tá acontecendo vários casos de desaparecimento na cidade que se passa o anime. Basicamente as pessoas que desapareceram se transformaram em demônios comedores de gente. Devido a sentimentos de ódio, inveja e ganância. E aqui nós temos como protagonista um carinha mulherengo que trabalha pra uma organização que combate os demônios devoradores de gente. Que costumam agir durante a noite. Daí certo dia uma garota que tá procurando pelo irmão dela que desapareceu deixando apenas uma mensagem no computador digitado Eldorado. Vai até um cara famoso por ler o futuro pra tentar descobrir onde o irmão dela tá. Entretanto esse cara se transforma em demônio na frente dela e começa a atacar ela. E é lógico que ela tenta fugir, mas ela é alcançada novamente pelo demônio. Só que nesse momento chega o nosso protagonista e começa a lutar contra o demônio pra salvar ela. O Prota até consegue salvar a garota, só que o demônio acaba fugindo. Daí o Prota fala pra ela ficar perto dele até ele conseguir derrotar aquele demônio, porque ela foi marcada como alvo. Logo em seguida ele leva ela até uma lanchonete e conta pra ela tudo o que tá acontecendo. Minutos depois chega a garçonete e entrega pra ele sua próxima missão. E pra completar essa missão ele usou a garota que ele acabou de salvar como isca pra atrair o demônio que marcou ela como alvo. No meio da luta ela escuta o Prota perguntando pro demônio se ele sabe algo sobre Eldorado. Que é justamente a palavra que o irmão dela deixou digitada antes de desaparecer. E a partir de agora você vai ver o protagonista enfrentando vários demônios pra defender os humanos e procurando por Eldorado junto dessa garota. Bom pessoal esse foi o vídeo, tem vários animes da hora nessa lista. Eu espero que vocês tenham encontrado algum anime novo pra assistir, que na moral isso é o mais importante desse vídeo. Se ele foi útil pra você de alguma forma você tá ligado né mano? Não esquece de deixar aquele comentário maroto, aquele like e se inscrever no canal pra você continuar pegando os próximos vídeos. Um ótimo dia a todos assistindo animes, falou e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Acabou pessoal!